e aqui também são várias faixas ó que ajuda o trânsito a fluir ó raza norte que vai para asa norte tava na alza sunóis raza norte pega para direita aí ó sentido aquele carro foi lá aliás a norte e nós estamos aqui na área central de brasília o ônibus aí ó são grande né df transporte df transporte secretaria de mobilidade ó expresso df então tá aí ó são ônibus grande né são bem conservado ali em cima está o conjunto nacional tem várias lojas ali quem chega aqui na emergência de viagem já sabe onde ir um local fácil no conjunto nacional você vai encontrar todo tipo de loja é tudo você necessitar e aqui já estamos no sentido né é estádio nacional e torre de tv digital de torre de tv tem um setor de diversões norte para direito ó conjunto nacional tá aqui a placa conjunto nacional torre de tv digital via w3 sul centro sul então tá aqui ó se quiser voltar tem que pegar esse retorno aqui que sobe aqui é o alto aqui ó para direita o setor tereiro sul setor tereiro norte asa norte e aqui ó os ônibus tem essa faixa exclusiva do lado direito tem que prestar atenção você não ser multado e o trânsito aqui agora fui normal bem tranquilo porque estamos contra o fluxo sentido contrário que tá totalmente engarrafada sei que não então tá ouvindo a w3 norte setor hoteleiro entra aí ó aqui tá torre de tv então vou fazer esse vídeo com vocês até chegar o o estádio nacional ó como vocês podem ver o ônibus tá sempre aqui ó a faixa da direita algum carro entra ali às vezes ó é perigoso ó tá vendo ali sal da rua ali mas ficou ali tipo esperando muito tem que sair rápido acessar a pista logo da esquerda para não ser pressionado pelo ônibus ó como pode ver está estádio nacional ó que é o antigo mané garrincha né tá aí ó muito bonito né o formato dele ele não tem nenhuma cor mas ele é bonito estádio nacional de brasília aqui é 60 por hora 60 por hora autódromo daqui para a direita também aqui tem o centro de convenção também fica a nossa esquerda e ali vamos chegar o palácio do do governador né do administrador do df que aqui é administrador não é governador por ser distrito federal é administrador ali ao lado tem o estádio onde tem jogos de vôlei né futebol de salão futsal é o estádio ali ó aqui o estádio nacional que é o mané garrincha e logo ali tá o outro estádio que é o de jogos de futebol futsal e vôlei né quando tem competição de vôlei aqui o tempo todo é 60 por hora tem muitas câmeras ó é o complexo aquático Claudio Coutinho tá aqui também aí os ônibus ficam aguardando eles trazem os passageiros e ficam aguardando até retornarem para a garalha e ali tá o Nilson Nelson que é um jornalista de esportes que eu falei para vocês que é de futsal e tal o Nilson Nelson ó setor de indústria fica aqui para frente aí tem o setor noroeste que é a nossa direita e o tribunal de contas do DF aqui ó e mais aí na frente tá o palácio do governador do administrador né é como se fosse o governador aqui administrador e ali está o tribunal de contas aqui tá a placa informando que tem o tribunal de contas tem o setor noroeste o fórum e o autódromo a placa bem ali ó então fazer uma filmagem para vocês até chegar aqui o o memorial JK né que o memorial que tem a Juscelino Kubitschek né autoescola aqui você tem também um percurso aqui fica os autoescola aqui tem que ter atenção ao Palácio do Puliti aqui onde fica o administrador né do DF aqui nesse palácio aí é o Palácio do Puliti aí autoescola né para caminhões, carro de passeio aqui tá o anexo do Puliti procuradoria geral do DF tudo fica aqui ó pra essa direita setor de garagem, detran, DR e o arquivo público aqui ó pra nossa esquerda fica o setor gráfico, sudoeste, cruzeiro novo, setor de indústria e aqui está o memorial JK memorial JK memorial JK esse foi o vídeo que eu fiz pra vocês hoje ali pra frente já é o setor militar e o bairro cruzeiro tem o cruzeiro, cruzeiro novo 26 de maio de 2023 8 horas e 12 minutos ótimo final de semana a todos